Você sabe qual foi o primeiro jogo que trouxe a roda de armas para os videogames? Ou a barra de vida? Ou qual foi o primeiro jogo que trouxe o Cell Shading? Aquele gráfico de desenho? Aliás, corrija aí vai, eu sei que você tá louco pra corrigir a minha pronúncia e falar que meu inglês é um lixo. Fala que Cell Shading se pronuncia de outro jeito. Conforme os anos passam, o mundo dos games vai evoluindo e geralmente acontece de um único jogo trazer um elemento tão foda que todo jogo começa a repetir que nem um louco. E a gente começa a ver isso em tudo quanto é jogo que lança. No vídeo de hoje, os primeiros jogos a usar cada um dos elementos que compõem o mundo gamer moderno. E eu nem sei qual vai ser o título desse vídeo, hein? Vai ser embaçado pensar um título. Bom, e se você gosta muito do canal escrito Ultramaster Power Gigatônico, já deixa o like logo no início do vídeo pra dar aquele apoio da hora no trampo, né? E vamos lá. Você lembra do primeiro jogo que usou a famosa roda de armas? Honestamente, eu também não me lembro. Ela simplesmente apareceu em algum momento e se tornou uma coisa extremamente comum nos videogames de hoje em dia. Principalmente em jogos de tiro. E eu tenho certeza que a grande maioria de vocês lembra da roda de armas? Pelos jogos da Rockstar GTA V, Red Dead Redemption, né? Porque acabou sendo a melhor forma de selecionar aquele monte de armas, aquele arsenal ambulante que é o personagem do GTA. Mas ela é muito mais antiga do que isso. A primeira aparição da roda de armas, da forma que a gente conhece hoje, que ela é usada nos jogos modernos, o jogo que provavelmente influenciou foi o jogo Ratchet & Clank do Playstation 2. Mas existem alguns experimentos antes de Ratchet & Clank. Fazendo uma pesquisa aqui, parece que ela havia surgido antes no jogo Turok, na versão de Nintendo 64, mas eu não consegui confirmar a veracidade disso. Se alguém jogou Turok aí, manda nos comentários. Mas ela tem uma versão ainda mais antiga e arcaica, que pode ser encontrada no jogo Secret of Mana do Super Nintendo. Um rascunho do que se tornaria roda de armas. E a barra de saúde, a health bar, hit points bar, ou em português, barra de vida, barra de HP, barra de saúde, sanguinho em alguns lugares. O famoso tanto de porrada que você pode levar antes de seu personagem morrer. A barra de vida também foi uma coisa que sofreu bastante transformação antes de virar a barra que a gente conhece hoje em dia nos videogames. Desde os jogos onde uma porrada matava seu personagem, até os games terem a barra de vida, né? Que tá praticamente em tudo quanto é jogo moderno. O primeiro jogo a usar a barra de vida, pelo menos da forma que a gente conhece hoje, o jogo que foi creditado a trazer a barra de vida foi o jogo Dragon Buster. Um jogo originalmente lançado por arcades, mas que depois ganhou uma versão pra consoles. Eu acho que a história da barra de vida, galera, dá um vídeo separado. Ela é bem complexa até. Se vocês querem um vídeo sobre a barra de vida, a evolução e tal, mandem nos comentários. Dá pra gente falar, inclusive, sobre a regeneração da barra de vida. Eu acho que fica interessante. Outra inovação que explodiu e foi usada exaustivamente pelos jogos e dominou os videogames no começo dos anos 2000 foi o Cell Shading. Essa técnica que foi usada até saturar. No PlayStation 2 tinha um monte de jogo Cell Shading. E hoje em dia ela é encontrada principalmente em jogos japoneses. Eu lembro que os Dragon Balls lá no PlayStation 2 impressionavam bastante e tinham gráficos de desenho. E uma coisa bem curiosa que acontece com o Cell Shading é que quando os jogos que usam esse gráfico geralmente demoram mais tempo pra envelhecer. O jogo demora pra ficar com gráficos ultrapassados. Apesar de que hoje em dia o Cell Shading tá sendo menos usado no ocidente, a maioria dos jogos Cell Shading lançados são jogos da Bandai. Os japoneses adoram. Eu sei que muita gente lembra de Dragon Ball, mas nem de longe Dragon Ball foi o responsável pela revolução do Cell Shading. O primeiro jogo documentado a usar essa técnica foi um game do PlayStation 1 chamado Fear Effect. Um jogo que fazendo uma pesquisa aqui parece ter uma premissa bem interessante. Só que o Fear Effect só usava o Cell Shading para os personagens e não pra todo jogo. O maior responsável por trazer o Cell Shading da forma que a gente conhece foi o jogo chamado Jet Set Radio, que era o primeiro jogo que usava Cell Shading em tudo e parecia um grande desenho animado. Aí surgiram vários outros jogos. Teve um jogo de luta dos Simpsons que usou Cell Shading. E aí no PlayStation 2 o bagulho de Zando era Cell Shading pra todo lado, né? E a lista é gigante. Tem o Sly Cooper, tem o Beautiful Joy. O jogo japonês era tudo em Cell Shading. Depois deu uma evoluída, né? Teve o Okami que usava um Cell Shading mais artístico, que inclusive influenciou o Street Fighter moderno. Muito interessante. Outra coisa exaustivamente usada nos jogos modernos e que nunca desaparece é o pulo duplo. Se o jogo não tem foco no realismo, grandes chances de ter o pulo duplo. Interessante que o pulo duplo é uma coisa fisicamente impossível, né? Porque em tese você tá pulando a partir do ar e isso é basicamente impossível. Alguns jogos mais futuristas tendem a encontrar uma solução que faça algum sentido, mais plausível para o pulo duplo, né? Você tá usando um sistema de propulsão. Nos jogos de fantasia você usa um poder para usar o pulo duplo. O primeiro jogo a usar o pulo duplo da forma que a gente conhece hoje. Também foi o Dragon Buster, o mesmo que trouxe a barra de vida. Olha que interessante. Esse jogo parece que revolucionou bastante, hein? Muito do louco. Você sabe que hoje em dia todo jogo em terceira pessoa tem sistema de cover, certo? Menos o Just Cause, porque o Rico é fodão demais para se esconder dos tiros, não é verdade? O primeiro jogo a trazer o sistema de cover, da forma dinâmica que a gente conhece hoje em dia, foi o Gears of War do 360. Inclusive, alguns desenvolvedores da Naughty Dog disseram que o sistema de cover do Gears of War foi tão revolucionário que eles mudaram totalmente a dinâmica de Uncharted. Inclusive, o Uncharted passou a ter cover por causa do Gears of War. Olha que interessante. É claro que não foi o primeiro sistema de cover, né? Tinha algum sistema de cover mais arcaico em jogos antigos, mas o que ditou a forma moderna de fazer cover foi o Gears of War. Inclusive, muito louco, né? Qual que é a maior diferença entre o God of War antigo e o novo? É a posição da câmera, né? O novo God of War usa o posicionamento de câmera em terceira pessoa, bem perto do personagem, que é usado em uma porrada de jogo hoje em dia. Que também era usado no The Last of Us, The Evil Within, Gears of War e nossa, tem um monte. Essa famosa câmera over the shoulder, que é um meio termo entre terceira pessoa, mas mantendo parte da proximidade da ação que só os jogos de primeira pessoa são capazes de proporcionar, e quando ela surgiu, trouxe uma nova forma de perspectiva para os games. O primeiro jogo que trouxe a over the shoulder foi o Resident Evil 4, e foi com certeza a maior revolução que esse jogo trouxe na época. Jogo esse que é amado por muita gente, principalmente aqui no Brasil, né? Bem, da hora. Quem jogou Spider-Man lá do primeiro Playstation, lembra que ele jogava teia no céu, né? Vai ver, grudava em algum alien, ou nos dedos do Galactus, sei lá, vai saber. Mas enquanto a teia dele grudava certinho nos prédios, nos jogos 2D, quando o jogo passou a ser tridimensional, a coisa virou um problema. Ele simplesmente jogava essa teia esquisita no céu, é o Ibon, um jogador que acredite no que ele quiser, né? Onde que ele tá jogando essa teia? Porém, no Homem-Aranha de Playstation 2, eles fizeram um sistema de teia que realmente grudava nos prédios, e deixou o jogo muito mais crível e divertido de jogar. Afinal, as teias realmente estavam nos prédios, e foi bem interessante. Se não tem prédio, não tem web swing, ponto final. Uma das grandes inovações do Death Stranding do Kojima é você poder ajudar outros jogadores, o famoso multiplayer indireto, que eu esqueci o nome agora, Mas não foi o Kojima que trouxe isso, né? Na real, o primeiro jogo que trouxe isso foi o Dark Souls. E tirando a grande revolução que foi todo o ecossistema de gameplay que a franquia Souls trouxe, né? Que trouxe uma caralhada gigantesca de cópias genéricas pra todo lado. Meu Deus, quanto Dark Souls tem por aí. Mas tem uns muito bons, né? Uma das coisas legais que a série Souls trouxe foi esse multiplayer de mensagem. E como isso adiciona e complementa a experiência do game é simplesmente surreal. Jogar Dark Souls sem as mensagens e com as mensagens são experiências totalmente diferentes. Cara, as mensagens são espetaculares. Save game! Hoje em dia todo jogo tem save e você simplesmente desliga o videogame com a confiança de que o save automático funciona, né? É, eu sei. Dependendo do jogo a gente dá uma salvadinha ali só pra garantir, né? Mas você lembra do Super Nintendo? Época em que você digitava passwords pra gravar seu progresso nos jogos? Diga, eu não lembro não. Eu sou novo ainda. Tá bom, jovem. Mas houve uma época onde os jogos eram gravados através de passwords no Nintendo, Super Nintendo. O primeiro jogo de console com save game, pelo menos pelo que dizem, foi o primeiro Zelda. O jogo era gigantesco e não tinha como usar password, né? Ele tinha uma parada lá pra gravar seu progresso, tinha uma bateriazinha na... Né? E é usado até hoje. Save game funciona muito bem, obrigado. Quer dizer, às vezes tem uns jogos bugados aí que o save corrompe e você perde tudo e você se ferrou. Tem que começar o jogo do zero. Eu, se meu save corrompei lá depois dos 70% do jogo, tô, né? Aí eu vou pro próximo jogo. Fazer o quê? Culpa não foi minha. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que dá pra fazer uma parte 2 desse vídeo futuramente, tá? E se vocês querem assistir vídeos como esse, de jogos que trouxeram alguma coisa que revolucionou, eu vou deixar alguns vídeos parecidos com esse que eu fiz no passado aí na descrição, beleza? Muito obrigado, galera. Sucesso, abraço e até mais. Tchau, tchau.